Minha música ao vivo de hoje fica por conta de Marcelo Frué. Ele é uma das atrações do Festival Porto Alegre Popular Gaúcha e Brasileira que começa hoje. Ele pretende fazer um panorama da produção musical gaúcha. Eu também converso com Fausto Prado, que é do grupo Cidade Baixa e que também está na programação do Festival Tudo Bem. Que legal receber vocês aqui. Momento de Copa do Mundo, né? E momento também de dar visibilidade à cultura feita aqui, né, Frué? É isso aí mesmo. A gente está muito feliz de estar participando desse festival que vem trazer gratuitamente, é bom lembrar, né, vários artistas da cena da cidade e não só de um nicho, mas de várias áreas, desde os Galdérios, os MPB, os Rocks. E o Fausto pode falar um pouco melhor, eu acho, sobre tudo isso que está acontecendo. Mas nós estamos muito felizes de estar aqui. Como é que foi organizada toda essa programação? Na verdade, esse projeto partiu do edital, né, Cultura 2014, do Ministério da Cultura, que é o realizador, de fato, desse evento. E eu tive a ideia de fazer um... imaginei que, nesse caso, né, por ser durante o período da Copa, seria interessante fazer uma coisa que fosse mesmo uma amostra, que tivesse um... desse um panorama da nossa música feita aqui. E aí, regimentei os grupos que estavam fazendo essa... tendo esse perfil, né, posso citar aqui. Claro, vamos lá. O Gelson Oliveira, o Samuca do Acordeon, o Oli Júnior, a Cidade Baixa, o meu grupo, o Ernesto Fagundes, Fruê, os cozinheiros, samba grego, Adriana Defente, e tem também o Márcio Barbosa, que vai fazer umas... três rodas de samba lá no Centro Municipal de Cultura, às quintas-feiras. Na verdade, o projeto começa hoje à noite, né, com um grande show de abertura, onde todos esses artistas vão estar presentes no Bar Opinião, a partir das 22 horas. Depois, ele tem mais quatro quartas-feiras no Espaço 512, onde esses oito artistas vão se apresentar de dois em dois, sempre nas quartas-feiras. E nas quintas tem três saraus de samba brasileiro, com o Márcio Barbosa, lá no Centro Municipal de Cultura, é um monte de coisa. Olha só, a gente está aqui com o Marcelo Fruê, trouxe violão, e é claro, vamos pedir para o Fruê, né, Fruê, que tu nos mostre um pouquinho, então, do que vai estar rolando lá na Opinião. Mas, mesmo assim, eu aconselho que cheguem lá e assistam todos, porque vai ser um pouquinho de cada um, e daí depois escolhe aqueles que querem ir lá na quarta, ver e tal, e curtir o show inteiro, assim, vai ser bacana. Vou tocar uma música do meu primeiro álbum, chamada Samba da Conexão, para entrar num clima brazuca, esse nome, de copa. Sempre que você tá mal cuidado, eu vejo, sempre que você tá fascinado, eu beijo, não me queixo do teu jeito, mantenho o respeito. Sempre que você tá muito longe, eu penso, como te perdi pra esse mundo imenso, o que não cabe no meu peito, nunca entendi direito. Mas, ah, se você puder me ouvir falar, tenho certeza de que vai gostar. Mas, ah, se você puder me ouvir cantar, tenho certeza de que vai voltar. Mas, ah, se você puder se acostumar, tenho certeza de que vai me amar. Sempre que você se joga ao tempo e voa, sempre que você parece outra pessoa, eu não suporto, descanteio, ataco e receio. Sempre que eu te sinto tão ausente, eu grito, sempre que te ouço, parece esquisito, que amanhã tenhas partido e que não foi comigo. Mas, ah, se você puder me ouvir cantar, tenho certeza de que vai gostar. Ah, se você puder me ouvir cantar, tenho certeza de que vai gostar. Mas, ah, se você puder se acostumar, tenho certeza de que vai me amar. Sempre que você se joga ao tempo e voa, sempre que você conhece outra pessoa, eu não suporto, descanteio, ataco e receio. E sempre que eu te sinto tão ausente, eu grito, sempre que te ouço, parece infinito, que amanhã tenhas partido e que não foi comigo. Mas, ah, se você puder me ouvir falar, tenho certeza de que vai gostar. Ah, se você puder me ouvir cantar, tenho certeza de que vai gostar. Mas, ah, se você puder se acostumar, tenho certeza de que vai me amar. Fausto, olha só. Isso aqui é de manhã, né? De noite de noite, como é que vai estar esse guri? Pois é, e pensando no projeto, eu acho que ele também, ele dá continuidade a um movimento muito bacana que está acontecendo aqui em Porto Alegre, a esses grupos e músicos que se reúnem, né? Para trocar informações, mostrar seus trabalhos juntos, né? Porque sozinhos somos, sozinhos, né? E juntos somos mais fortes. Somos uma construção. Eu me lembrei agora do Autoral Social Clube, né? Do Som do Compositor, o próprio teu grupo, né? A Rádio Web Muzina do Gasômetro, né? E nós fizemos tantos shows coletivos, o MPG também. O MPG que teve recentemente. Tem várias coisas. E o próprio Cidade Baixa, né? O teu grupo também sempre teve como característica essa reunião de amigos e colegas, né? Para passar o trabalho. A gente acha que é uma convicção de que os músicos do Rio Grande do Sul, juntos, eles, pelo menos, eles conseguem gerar um interesse maior na população, já que fora a TVE e algumas poucas emissoras, o mercado está fechado para a gente, né? De uma certa maneira. Então, a reunião, e usando também a internet e todos os outros mecanismos atuais, né? A gente consegue chegar nas pessoas de uma maneira mais forte. E é o que a gente espera hoje à noite, né? Na opinião, o fluxo de muita gente, em função de ser entrada franca, free admission, né? O negócio é bilíngue aqui agora, na Copa do Mundo. E que seja realmente mais uma dessas grandes festas da música de Porto Alegre. Hoje à noite, lá na opinião, a partir das 22 horas. Oi. E, Frué, contigo, quem é que vai estar lá? Tu vai estar sozinho dessa vez? Vai estar com os cozinheiros? Não, vou estar com a minha banda oficial, completa, né? Ali é o Lúcio Chachamovic no violão, Nicola Spolidoro na guitarra, André Luciano na bateria e Leonardo Brown no baixo. Vai ser isso aí, vai ser uma maravilha. A gente estava ensaiando lá, estava curtindo pra caramba, assim, a oportunidade de estar tocando num espaço como Opinião e junto com outros artistas, assim, que torna mais que um trabalho, uma diversão, assim, porque, ah, tu não tem que fazer um show super longo e estar convivendo com os amigos, daqui a pouco vem o outro, aí tu dá risada e, enfim, eu acho que vai estar super... Acho que vai estar muito legal lá, os bastidores, né? Sem dúvida, os bastidores sempre são uma coisa à parte, pena que ninguém pode ver. Se você não entende o que eu estou dizendo, você deve vir para esse show. Olha só. Lembrando, então, que hoje à noite, a partir das 22 horas no Bar Opinião, Marcelo Frué, Adriano Defente, Ernesto Fagundi, Cidade Baixa, Frué e os Czinheiros, né? Gelson Oliveira, Ori Júnior, Samba Grega e Samuca do Acordeão. Depois prossegue no Espaço 512, né? Isso, isso. Aí de dois em dois, aí nas quartas-feiras. Essa quarta já tem o Gelson e o Samuca. E depois também no Centro Municipal de Cultura, nas quintas-feiras, né? que tem os farolos do samba tradicional. Isso, com o Márcio Barbosa. Legal. Obrigadão pela participação. Tudo Entrada Franca. Com Entrada Franca, enfim, não dá para perder a opinião hoje à noite e depois toda essa programação. Para encerrar, Frué? Para encerrar, outra também que eu estou com saudade, que se chama El Mariac. Mais ou menos assim. Pensando no alto Brincando de brincar Faltando corpos Algo pra consolar Agora Já é teu tempo De olhar o passado E tentar falar direito Mas existe alguém Que quer ser feliz Mas há quem creia Há quem Esteja sempre assim E tentando? Seja feliz